Prosseguindo na síntese bíblica do profeta Obadias Número 3, a restauração e felicidade de Israel Estudando Obadias capítulo 1, versículos 17 a 21 O versículo 21 diz E o reino será de Yavé Obadias anuncia que no monte Sião, ou seja, em Jerusalém, haverá livramento Mas este livramento é paralelo à santidade Pois é dito que este monte será santo Ou seja, assim como Jacó Só recebe realmente a bênção de Deus quando ele muda de vida E podemos até dizer que a grande bênção de Deus, na verdade, de Jacó É o que? É a mudança da sua vida Por isso, ele clama ao anjo pela bênção E a partir daquele momento, ele se torna um novo homem Ele deixa de ser um usurpador, passa a ser um profeta Cerca de 500 anos após a profecia de Obadias Jesus veio ao mundo para estabelecer uma santidade em Sião Mas eles não o aceitaram Pela profecia, eles aceitarão a Jesus Mas no fim da grande tribulação Quando estiverem para serem destruídos pelo anticristo Então Israel não recebeu o Messias como deveriam ter recebido Não teriam sofrido esses dois mil anos O reino de Deus já estaria implantado no mundo Mas infelizmente não foi assim A ignorância espiritual foi maior do que a obediência a Deus E sabemos que isso se deu muito por causa da interpretação errada que Israel tinha das escrituras Por isso é fundamental o cristão estudar bem a Bíblia Sagrada Para que não aconteça nesses últimos dias um erro parecido Porque Israel, eles apontavam os erros dos passados Mas cometiam erros semelhantes Então nós não podemos apontar o erro de Israel Causado por uma interpretação errada das escrituras E cometermos este mesmo erro A parte do Senhor para os irmãos E o 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 Senhor para os irmãos